Música Fiz tanta homenagem ao interior, ao trabalhador de alma gentil Os versos que fiz os colegas gravaram, e se espalharam por este Brasil E a saudade da minha terra, tornou-se um hino na voz do meu povo Porque quem deixou sua terra querida, embora alcançando os sucessos da vida Não há quem não queira revelar de novo Música